Pra cima ela joga Buda, pra baixo ela joga Buda Pra cima ela joga Buda, pra baixo ela joga Buda Buda, pra baixo ela joga Buda, pra baixo ela joga Buda, pra baixo ela joga Buda Coisa de net, net, toma, toma, soca, soca Minha iranha vai sacar, vou te morrer na piróquia Net, 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 não dá pra isso Neste ar, net, net Oi, ei, ei! Neste ar, net, não dá pra isso Neste ar, net, não dá pra isso Música 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 Tem coisa de ativete, toma, toma, soca, soca Minha iranha vai sacar, não te empurra na piroca Ativete, ativete, não dá coisa, não dá coisa Mas tem coisa de ativete, ativete Ativete, 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 ativete 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 Ativete, ativete, toma, toma, soca, soca Minha iranha vai sacar, não te empurra na piroca Ativete, ativete, ativete Ativete, ativete, ativete Ativete, ativete Ativete, ativete Ativete, ativete, ativete Pra cima ela joga a bunda, pra baixo ela joga a bunda Pra cima ela joga a bunda, pra baixo ela joga a bunda Pra cima ela joga a bunda, pra baixo ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda, pra baixo ela joga a bunda Foi só pra baixo ela joga a bunda Tem coisa de ativete, toma, toma, soca, soca Minha piranha vai sacar, vou te empurrar na piroca Ativete, ativete, não dá, não me sobe, não dá, não me sobe A gente é lá, vai, vai, vai A gente é lá, vai, vai, vai Pra cima ela joga a bunda, pra baixo ela joga a bunda Pra cima ela joga a bunda, pra baixo ela joga a bunda Pra cima ela joga a bunda, pra baixo ela joga a bunda Pra cima ela joga a bunda, pra baixo ela joga a bunda Pra cima ela joga a bunda Música Ei, 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 ei! A CIDADE NO BRASIL 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 Lá, 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 Lá! Lá, 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 L Pra baixo ela joga a puta Pra cima ela joga a puta Pra baixo 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 ela joga Pra baixo ela joga a puta Pra baixo ela joga a puta E apresenta Jovem do hão Jovem do hão Da idade A vida G1 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí Dia L Fi E aí E aí E aí E aí E aí Aí, 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 aí Tipo exagerante, mete, mete, toma, toma, soca, soca Fé, meanha, passa, pá, ponte, porra, na piroma Aí, 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 aí Aí, 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 aí A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado, muito obrigado! E aí? Já se imagina dessa gadget? Muito obrigado, muito obrigado! Megas e o pai Fulco! Atenção 1 Atenção 3 2 Tem coisa de net, net, toma, toma, soca, soca Minha piranha vai sacar, vou te empurrar na piroca Net, 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 não dá por isso A coisa de caras vai virar 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 Co za preço daqui e 1 em breve Co za campo Co za tema Co za campo Tem coisa de arte, arte, bola, toma, soca, soca Minha piranha vai safar, vou te empurrar na piroca De arte, 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 luta, torre, soca, soca Coisa de arte, 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 arte De arte, 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 arte vence Dまた Pra cima ela joga Buda, pra baixo ela joga Buda Pra cima ela joga Buda, pra baixo ela joga Buda Buda, pra baixo ela joga 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 Buda, pra baixo ela jog Não tem coisa de antivete, toma, toma, soca, soca Para se iranha, vai sacá, não te borra na pirota Antivote, antivote, não dá um histórico, pode Vai ser ea vai me descober A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 A pessoa é ajuda muito a pouco Fais! 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 Tchau, tchau!